O edifício de hospital tem sete andares. Sublinho. Cada andar tem oito apartamentos. Sublinho. E cada apartamento tem duas janelas. O total de janelas dos apartamentos desse hospital é? Ele quer o total de janelas. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Presta atenção numa coisa. O que eu falei é sublinhar para interpretar. Você sublinha, sete andares, oito apartamentos. Cada apartamento tem duas e ele quer o total de janelas. Opa, sete andares, oito. Opa, já vi que é um probleminha de operações básicas. Por quê? Eu vou ter que ir multiplicando. Operação básica, está vendo? Sete andares. Cada é um, tá? Você tem sete andares e cada um deles, um andar, tem oito apartamentos. Então, se eu tenho sete andares, é multiplicar. Cada é um. Um apartamento tem duas janelas. É multiplicar. Então, operações básicas. Interpretei. Técnica R diz o que para a gente? O que a técnica R diz para a gente, galera? A técnica R diz para a gente calcular. Acabou. Literalmente calcular. Show de bola. E olha só. Eu preciso falar uma coisa muito importante para você que está aqui comigo. Hoje, eu estou te mostrando a matemática básica essencial. E amanhã, eu vou te mostrar a matemática essencial nos concursos. Ou seja, as coisas vêm acontecendo naturalmente. Esteja na aula de amanhã, oito horas. Inclusive, o Júnior já vai deixar o link da aula na descrição para quando acabar, você já agendar o lembrete. Amanhã, oito horas. Porque hoje é a básica. Você vai ver bem tranquilo, bem rápido. Amanhã, eu vou te falar quais são aqueles assuntos de matemática que estão mais presentes. Só que não adianta você saber os assuntos de matemática que estão mais presentes, que são os essenciais nos concursos, e não saber a base. Qual é a matemática básica? Por isso que nós fizemos essas aulas para que você consiga saber o que fazer. Tá bom? E o que estudar. E não cair no conto do vigário por aí. Tá bom? Vamos lá. Ó. Simbora. Agora, o edifício tem sete andares. Então, aqui. Vou botar aqui. Sete andares. Né? Sete andares. Maravilha. Cada andar tem oito apartamentos. Ó. Um andar. Cada é um, tá? Um andar tem oito apartamentos. E cada apartamento, um apartamento... Um apartamento tem duas janelas, né? Aí, ele quer saber qual é o número de janelas, o total de janelas. Cara, é só você multiplicar todo mundo, né? O total de janelas vai ser dado por isso aqui, ó. Total de janelas. Total de janelas vai ser dado por... Ó. Um andar tem oito apartamentos. Se eu tenho sete andares, vai ser sete vezes oito. E cada apartamento tem duas janelas, vezes dois. Simples assim. Sem quiri-quiri e corococó. Beleza? Então, vamos lá. Sete vezes oito, cinquenta e seis. Vez dois, cento e doze. Então, são cento e doze. Marco V da vitória. Letra E. Show de bola? Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca, o módulo completo de matemática, você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho, todas as aulas terão suporte, tira dúvida, e mais quatro bônus, é isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais seis meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso custo sairá por mais, ó, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58, né, no cartão de crédito, ou 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, ó, aqui abaixo, em algum lugar aqui, clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu!